Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a Ivone. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a preparar esta maravilhosa conserva de pimenta. Eu utilizei três espécies de pimentas diferentes, que foi resultado da nossa colheita, como mostrei para vocês nos vídeos anteriores. Espero que vocês gostem do vídeo. Olha só como fica bonita, gente. Vamos lá que o vídeo está bem legal. Não esquece de deixar seu like aí, compartilhar o vídeo e nos seguir também no nosso Instagram, que é arroba Vida Verde Sustentável. Bora lá aprender essa maravilha aqui. Pessoal, vamos lá para fazer as nossas conservas de pimenta de hoje. Essas pimentas aqui são as que a gente colheu, que eu fiz a colheita com o Caleb, né? Que ele me ajudou, vocês gostaram muito da participação do Caleb. Eu vou deixar na descrição deste vídeo o link para você acompanhar a nossa colheita. No vídeo de hoje nós vamos fazer a conserva dessas pimentas, tanto a biquinho como a pimenta cambuci. A pimenta cambuci eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar todas elas ao meio. Para que a conserva fique bem incorporada, que a nossa calda que a gente vai preparar possa pegar em todas as partes da pimenta. Já que ela é uma pimenta grande, ó, vamos cortar. Aí você pode cortar da forma que você quiser. É, tem pessoas que gostam de tirar semente, só que eu aqui não vou tirar semente não, tá bom? Vou deixar com semente. Mas se você quiser tirar semente, é uma escolha sua. Vou cortar bem aleatoriamente mesmo, gente. Aí vocês cortam aí como vocês acharem que vai ficar mais bonito, que vai ficar melhor. Totalmente madura, com as verdes e com essa aqui que tá entre as duas aí, né? Que tá no meio da maturação. Bom, essa aqui eu acho que já é suficiente para o pote que eu tenho, então vou parar de cortar. Essa aqui é a nossa pimenta biquinho. Olha só como ela tá bonita, tá? O que que eu fiz aqui é tanto na pimenta cambuci como na pimenta biquinho, eu retirei as folhinhas que sempre vêm, né, depois da colheita. E retirei também os cabinhos dela, o talinho que vem grudado aqui. Aí vocês tiram, lavam direitinho a água corrente para ficar bem limpa. Tira o pozinho, tirar algum pozinho, alguma sujeirinha que tiver ali. E agora nós vamos para o próximo passo. O próximo passo agora, nós vamos preparar uma calda. Essa nossa calda é que vai conservar a nossa conserva de pimenta. Então nós vamos precisar 5 colheres de açúcar, coloca aqui na panela, e 5 colheres de sal, tá? A colher de açúcar pode ser uma colher rasa de açúcar. As colheres de sal são 5 colheres de sal, normal. Coloca na panela também. Nós vamos utilizar também o vinagre, tá? Esse aqui é o vinagre de álcool, mas você pode utilizar aquele mais escurinho, que é esse aqui, ó. Pode usar ele também se você quiser, esse colorido aqui. Eu vou utilizar esse de álcool porque eu quero que fique mais transparente para mostrar as pimentas, né? No caso aqui da nossa conserva. Vou utilizar o copo americano para fazer a medição aqui do nosso vinagre. A cada copo de vinagre, uma colher de açúcar e uma colher de sal. Aqui a gente já tem 5 colheres de açúcar e 5 colheres de sal. Então nós vamos colocar 5 copos de vinagre. Vou abrir aqui para ficar melhor, tirar a tampinha. Abrir para ficar melhor o vinagre, ó. Então nós vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5 copos. Em seguida, pessoal, nós vamos levar essa nossa calda aqui ao fogo até levantar a fervura. Que nós vamos deixar no fogo alto e vamos ficar mexendo até levantar a fervura. Bom, pessoal, como vocês podem ver, ó, já está começando a querer levantar a fervura. Então já está pronta aqui a nossa calda de açúcar com vinagre. Então nós vamos desligar o fogo e deixar ela esfriar. E nós vamos para o próximo passo. Pessoal, nós vamos fazer agora o branqueamento das nossas pimentas. O que é o branqueamento? O branqueamento é um processo que a gente faz para eliminar, para matar a maioria dos fungos e bactérias. Para evitar, assim, uma possível contaminação com a nossa conserva. Então o que é que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos colocar água fervente. Cuidado, tá, pessoal? Água fervente sobre as pimentas. A água tem que estar bem quente, tá, pessoal? Vamos mexer um pouquinho aqui, ó, para que todas as pimentas peguem água quente, tá? Vamos deixar esse processo aqui, pessoal, nessa água quente, por aproximadamente uns 30 segundos, tá? 30 a 40 segundos. Em seguida, pessoal, tem que ser um processo muito rápido. Em seguida, nós vamos pegar as pimentas, ó, e colocar na água gelada. Vai acontecer aqui o choque térmico. E nesse choque térmico, pessoal, é que acontece a descontaminação. Nós vamos fazer isso também, ó. É para evitar colocar a mão, tá? Uma porque está quente, né? E outra porque as nossas mãos sempre ficam com alguma bactéria para evitar, tá? Coloca na água gelada. Balançar um pouquinho porque a cambucinha, ela enche de água, né? Vamos mergulhar elas na água fria também, né, pessoal? Água gelada para que aconteça o choque térmico. Vamos adicionar um pouco de água gelada, pessoal, ó. Porque ela tem que mergulhar dentro da água gelada. Pessoal, aqui também na água gelada você deixa de 30 a 40 segundos, tá? Prontinho, nós vamos retirar agora. Escorre bem a água, tá? Vamos colocar aqui nesse recipiente novamente. No recipiente aqui, ó, eu retirei a água quente, lavei direitinho. Nós vamos colocar de volta aqui, tá? Se você tiver uma peneirinha dessa aqui, ó, maior, umas peneirinhas grandes para deixar escorrer, é melhor ainda. Evitar colocar a mão, tá, pessoal? Na pimenta biquinha, a mesma coisa. Vamos retirar elas da água gelada. Escorrer bem legal aqui, escorrer na peneirinha aqui. Escorrer. Pessoal, o nosso próximo passo agora é colocar as nossas pimentas no pote. Pra isso, eu vou passar uma dica pra vocês muito importante, que é fazer a esterilização dos potes de vidro, tá? Vocês vão pegar ele com a tampa e colocar imerso na água e deixar ferver por uns 15 minutos. Feito isso, você deixa secar, pega com cuidado, deixa secar. Não evita estar pegando muito contato com a mão. Principalmente na parte de dentro, onde é que vai as pimentas. Pra evitar, assim, alguma contaminação. Então, bora lá. Agora, nós vamos fazer aqui a nossa conserva. Primeiro, eu vou pegar aqui a pimenta cambucil. A partir desse momento, evita pegar com a mão nas pimentas, tá, gente? Vamos ajeitar elas dentro do pote. Eu vou deixar bem colorida, então eu vou colocar as verdes e as vermelhas maduras, né? Bem ajeitadas. Dá uma firmadinha, tá, gente? Pra ficar bem... Pra caber bastante. Vamos finalizar, ó. Com essa daqui do lado. Com essa daqui em cima, pra ficar tipo uma florzinha. Dá uma apertada pra caber mais. E uma coisa que eu gosto bastante de acrescentar é o alho laminado, pessoal. Olha só. Dá um gostinho a mais na conserva. E a decoração fica bem bacana. Em seguida, nós vamos colocar a nossa calda. Calda de açúcar com vinagre que a gente acabou de preparar. Ela já tá fria, tá? Lembrando, né, pessoal? Tem que deixar esfriar, tá? Pra colocar no pote. Pronto. Vamos acrescentar aqui agora. Pegar de jeitinho aqui pra não derramar. A nossa calda de açúcar com vinagre. Nós vamos colocar o suficiente pra cobrir todas as nossas pimentas. Até encher, né, gente? O pote. Aí, ó. Vamos tampar. Já tá frio, tá? Vamos tampar direitinho. Olha só. Primeiro, a nossa conserva. Olha só como ficou bonita essa pimenta aqui. Parecendo uma flor. Ó. Pronto. Agora nós vamos pro próximo. Que vai ser o pote de pimenta biquinho. Pegar com a colher. E encher o pote. Cuidado. Vamos encher. Nós vamos colocar o alho. Agora nós vamos completar, né, pessoal? Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos completar o pote. Com vinagre. Olha só, pessoal. Que coisa mais linda. Ah, engraçado que as pimentas biquinho, ela dentro é cheia de azinho, né? Tem ar por dentro. E por isso que fica assim, ó. Quando você coloca o vinagre, ela sobe. Fica um pouco aqui sem. E esse aqui não completou tanto, né? Ficou assim. E é isso, pessoal. Olha só que lindeza das nossas conservas que eu acabei de ensinar pra vocês. Acabou que sobrou um restinho. Eu coloquei aqui nesse potinho aqui, ó. E coloquei as cayenes, né? Pimenta cayene que a gente tinha colhido lá com o Caleb. Que eu mostrei pra vocês. E ficou assim, gente. Olha só. Deixa eu juntar aqui, ó. Mostrar as três bem juntinhas. Gente, olha que coisa mais linda, gente. Saudável. Dá pra você ver que tá bem higienizada. Linda. Maravilhosa. Olha só, é... Como que fica a cambucia, ó. Cortada. E olha essa aqui que eu achei mais interessante. Que eu vou falar dela de novo. Ficou parecendo uma flor. Linda, linda, linda. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like. Compartilhar o vídeo. E nos segue também no nosso Instagram, que é arroba Vida Verde Sustentável. Grande abraço, pessoal. E até o próximo vídeo. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.